Fala galera, sou o Gustavo, estou trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez a gente está aqui pra mais um vídeo de react A gente vai estar reagindo dessa vez mais um vídeo aí do canal do Rezende Sempre estou trazendo esses vídeos de react do canal do Rezende, da Laís, da Ana Moscone, do João Estou trazendo todo o conteúdo ali do pessoal da DR, né? Eles estão lá nos Estados Unidos Então sempre quero trazer esse conteúdo diferente de react pra vocês Além que vocês estão gostando, quero trazer mais conteúdo Estou tentando trazer quase todos os dias pra vocês agora E vamos ver o que vai dar, né? Se vocês vão gostar, vamos ver como vai ser a reação de vocês E como que vocês vão pedir, se vai querer cada vez mais ou não, né? É o vídeo que a gente vai reagir dessa vez Elas me flagaram na jacuzzi com a Laís Vamos reagir esse vídeo com mais de 600 mil visualizações aí no YouTube É um vídeo que foi postado recente, né? De 1 de maio aí, não faz muito tempo É, faz um tempo, né? Um mês atrás Mas vamos reagir esse vídeo de detalhes com vocês Espero que vocês gostem bastante E bora começar sem enrolação Vídeo já está aberto aqui no computador Bora dar o play Todas as vezes Vamos ver Todas as vezes a gente tem que ficar implorando pro Muca ficar mais Eu não sei o que acontece Muca Você tem prazer nisso? Você gosta de ver as pessoas pedindo pra você ficar mais? Eu quase nem vim E eu dei o jeito que falei Vou vir uma semana E combinei Falei pra vocês Vai ser dia tal, dia tal Beleza, beleza? Vocês vão? Você tem que ir, tem que ir Eu fico feliz Você quer que eu venha Eu falei E programei as datas E fiz as datas E eu estou aqui Cara, mas esse que é o lance Você... Não, não, não é isso O lance é que você sempre... Vocês me humilham Vocês me humilham Impressionaram No coração, minha vida Falando Não, não, não Não é isso Não é isso Deixa eu falar uma coisa Eu só fui, fui, fui Fui ficar sabendo Que o Muca ia ficar dois dias Aqui em Orlando Dois dias Quando ele mandou as passagens Dois dias Isso que antes ele tinha combinado comigo Ia ficar duas semanas Você tinha falado que ia ficar duas semanas Você até falou assim Não, porque eu tenho que dar um jeito de arrumar um podcast Aqui fazer Não, não acha Um podcast Vai ficar quanto tempo? Cinco dias Seu bosta É a pistola dos estrelos, hein Eu quero ficar Aí, ó Que vai dar Eu quero ficar Eu até tentei suborná-lo Mas ele não tá Suborná-lo Cara, você... Juro, você poderia Depois, deixa lá a gente... Ai, meus amigos É Quem fica com aquela coisa na cabeça Putz, eu podia ficar Nossa, eu queria ficar Mas não fica Nunca você fica Já sabe que no mínimo Eu tenho dois anos de vida Aí não quer aproveitar Numa Dois anos de vida Olha esse João Olha esse João No mínimo eu tenho dois anos de vida Aí não quer aproveitar Ah, cara Então você quer fazer o quê? Nunca Nunca Seu pedaço de bunda Você não fica quanto tempo? Caramba A gente vai ficar mais um mês Pesado Talvez dois Aí você vai dar desculpa Que você talvez volte Vá pra mim Que cara Vamos ver É, os dois ali A nossa casa Da hora Vamos jogar um jogo da velha Com homenagem ao velho Eu vou jogar o jogo da velha Né? Ó, já vou avisando Se você ganhar de mim Celular do Muka Você achou que eu não tava Eu achei que tava no mútuo Desculpa Eu achei que tava no mútuo Se o Vitor ganhar Eu vou dar mil reais Olha ele Vai, vai, vai Mil reais Eu vou jogar a segunda rodada, então Eu a terceira Nossa Vai Concentração É, cara Droga Que saco Eu conheço Vai Parece pra deixar ele ganhar Parece o Meet a coisa Igual Igual o Meet a coisa Eu ganhei Velha O vencedor Mano O carro Dirige sozinho Pelo amor de Deus O que que é isso? Tamo numa curva E ele tá dirigindo sozinho Doideira Parece surreal Mano Parece uma realidade tão distante, né? Não, mano É louco Você tem que ir numa avenida Com isso aqui dirigindo Mano Sozinho Que louco O carro dirigindo Sozinho Dá medo Agora nós viemos em um lugar Do próprio condomínio Que tá a minha casa Que se chama Clube House Todos os condomínios aqui Pelo menos a maior parte dos condomínios Tem esse Clube House Que basicamente é um complexo Tipo De piscina Tem piscina aqui Tem piscina ali Tem várias outras coisas legais Tem bar Quadra de tênis Quadra de basquete Futebol Também tem golfe Agora uma pergunta Que eu quero fazer Por que que você tá com esse colete, cara? Cara, eu tô com esse colete Porque vai que eu me embriago Nessa água Embriago Me precaver Olha só Eu adoro me embriagar Nos Estados Unidos Embriagar nos Estados Unidos Porque iremos participar De uma corrida de caiaques Além de tudo isso que eu falei Aqui ainda tem um lago Que fica na frente do condomínio E aí a galera aluga caiaque, velho Então a gente vai pegar vários caiaques E vamos navegar por esse lago Só que tem um pequeno grande problema É que esse lago aqui Ele é habitado por alligators e cobras Além de gansos e patos Que gansos é perigoso É zoeira É mentira Eu vou mostrar pra vocês Que realmente é verídico Porque tem placas aqui Informando isso Eu vou mostrar pra vocês a placa Olha isso Danger Alligators and snakes in area Não, mas fica tranquilo Já perguntei pro rapaz Largatos e cobras na área Caraca Falaram que não morde Como que não morde? Quem sabe que não morde? Ele alimenta de água Ele vai engolindo água Para, velho Tô tentando me tranquilizar Tô deixando pior Não, ele não come nada Ele só bebe água Ele é aqua Claro que ele não Aqua Imagina a gente estar andando Com o cara Olha esse muca Tentando explicar O que você faz, velho? Eu continuo É, velho É, velho Olha os dois aí Gigantesco o lago Já estamos no meio do lago Jogaram a gente aqui, velho Jogaram Olha aqui Olha aqui Puxa A gente tá muito feliz Tchau Gente, vai aí também Vamos combinar algumas coisas Se a gente, por acaso, vê um alligator Vai devagarzinho Pra não virar o barco Ai, ai Ai, meu Deus Ai, olha o seu pé Pelo menos eu fiquei sabendo De um negócio legal A Laís já fez aula de caiaque Mano, Laís Que história é essa, mano? Já fez aula de caiaque A mãe é caiaqueira profissional Lá ela era a rainha do caiaque do Gapó Eu nem imagino ela fazendo caiaque, mano Mas assim Eu vou colocar pra vocês as fotos dela Os vídeos dela Ai, ai Pior que é lá no Londrina, né No lago Iguapó Eu estou literalmente Nossa, eu tô literalmente no meio do lago Iguapó Aqui em Londrina Iguapó As pessoas vão fazer caminhada Vão me ver aqui de repente Pior que era lá mesmo, mano Olha isso Lá em Londrina Olha o bracinho Olha o nugget aqui, ó Olha o nugget Não mexe que a gente vai cair Cara, mas é gostoso, né Ó, eu acho que eu remanto Aqui, você é pesado Mas aí fica mais estado É, e você jogando água em mim Tá ótimo também, tá lindo Dá oi, galera Oi Eu quero ver o muca e a helô também Vamos perto Olha os patos, olha os patos Olha os patos, olha os patos Eu vou virar a gente ali Izarângora Cara, acho que não devia ter um perto assim, não Olha, Pedro Cara, isso aqui parece um de brinquedo Eles são de brinquedo Galera, eu descobri os patos São de brinquedos Os patos são de plástico Os patos são de plástico Os patos são de plástico Os pratos? Nós estamos no meio de um reality Certeza que nem tem alligator aqui É mentira tudo Caraca, eu não mostro mais um pato ali na frente Mas pra mim não se mexe, eu não tô me mexendo Mexe pra mim Amiga Ok Desgrila Espera aí, João Vitor Não, não fica se mexendo Não, só o meu peito é rir Que loucura Eu só quero um negócio Que tal, Laís A gente ir naquela ponte ali Topa? Mas eu acho que podia remar você e eu junto agora Fechou Uhul Ok, entrou Meu barco tá quase afundando De tanta água Aí sim Tô aqui curtindo Olha isso, eu que reme E ele fica Minha esposa tá aqui Levando a gente Minha esposa Vai, Laís Cadê o bracico? É, mano O cara pesa 90 quilos Aí ele Eu tenho que ficar remando Cadê o bracico? Você quer que eu reme? Vou mostrar pra você como se reme Então vai Vamos nessa Nossa, água tudo Meu Deus Boa, caiaqueira Caraca, caiaqueira Caraca, é da hora, hein? Gostou? Gostei Jogou a gente pro mato Gente, eles trocaram E assim, se você não tomar cuidado Você bate em qualquer lugar mesmo É mesmo Tem muito lugar pra bater mesmo no meio do lar É, então É tanta coisa, né? Bem perigoso É, reunimos aqui Que beleza, hein, galera Família reunida no caiaque Nós, vocês Os patos Uma brisinha boa Brisa boa Muito louco, gente Cheiro de mato Olhando os patos A gente achou que tava vivo Tá morto Tava vivo, tá morto Cara, é uma paz aqui que vocês não estão ligados, mano Nem parece que a gente tá no meio do lago em Orlando, né? Nem parece que tem répteis Tô no outro lado aqui Ah, tá Parece que tem alligator aqui e cobras gigantescas Mas no geral é uma sensação de paz mesmo Mas aí o Pedro começa a falar A sensação passa Nossa Gente, olha os dois ali atrás, ó Olha eles ali Eles aproveitaram aqui e atracou o barco E dando uma atracada ali também Cara, porque eles são safados Caramba, velho Caramba, tá vazia a geladeira Mas tem coca ali, ó Eu vou pegar essa água Tomar energético Meu Deus, água e gelo Ai, na verdade não tem nada aqui, cara E shoyu A gente vai ter que ter Gê de luz Vamos lá pra sala? Então, assisti, ó Vamos Vamos Fazer o quê, né? Não dá pra ver Qualquer coisa a gente pega O do quarto do Pedro Procura aí Tô com preguiça de levar Essa bolsa do quarto Depois eu levo Olha isso Tem um cartão aqui Por quem? Do João Mentira? Sim Pior Que burro Nossa, mano E é um cartão da Nubank? Olha as coisas na internet Ué Esqueceu o cartão Cadê meu cartão? Cadê meu cartão, velho? Isso lá em Orlando Vamos fazer a festa? Vamos pedir uma pizza Vamos pedir uma pizza de calabresa E uma chocolate Amiga Agora Essa ali é cara, tá? É mais cara que de Londrina Não tem pra onde O jogo tá bancando Ah A gente acabou de pegar No flagrário Eu falei que a gente ia pegar Vocês não estão entendendo, galera A gente pegou e roubou o telefone também Vou ter que gravar aqui pra vocês Por quê? Tá um calor De danar Misericórdia Vocês estão entendendo Que eu... Não, mas aí Olha só Os pombos Olha lá Olha lá Gente, olha lá Os dois Conversando Olha lá O que que tá acontecendo aqui? Olha lá Os dois Não, eu tô só love Só love Por isso que a gente resolveu pegar o telefone Pra mostrar pra vocês Pra mostrar pra vocês a realidade Essa é a verdade Assim, você pode ir lá E eu vou perguntar Nossa Eu fui gravando de longe E depois eu entro Tá gostosa? Tá gostosa? Tá agradável? Gente, o que 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 tá acontecendo aqui? Que bonito Eu roubei mesmo Roubaram meu celular e dano Roubei Ai, meu filho Eu vim pra isso São quatro dias de pura explanação O que que essa rolha tá fazendo aqui? Foi um champanhe que vocês tomaram Eu usei essa rolha aqui Eu usei essa rolha aqui Pra colocar aqui, ó Na verdade ele abriu os champanhe que eu vou Oxe, vocês estão de férias Colocaram o piquini A carçola Entrou aí Eu não sei por que vocês estão Eu não sei por que Tá acabando as nádegas Eu não sei por que vocês também não estão aqui, cara A piscina é mó gostosa A gente gravou já o dia E fica olhando a mão aqui Fazendo carinho Olha só, olha só, olha só Tá acabando as nádegas Passou De novo Não, primeiro que eu chamei a Ana Moscone Que eu falei assim Tá alguma coisa errada, hein Mano, eu tô impressionado Tá impressionado Você deixa a sua carteira e seu celular Em cima da mesinha que eu sei Fui e peguei Aí pegou e a gente sentou gravando escolas Fica dando mole Desde a hora que eu vi você aí Que eu chamei a Ana Moscone Fui me esconder com ela lá Ô gente, não É cada coisa que eu tenho que ver Não Eu queria desver certas coisas Porque olha isso aqui Olha, eu não vou nem Tá uma uva, né A gente pegou o momento ali Aqui a Lays da carinha Mãozinha na cabeça Nossa Até parece Até parece nada Tá gravado Eu sei que você, na verdade Estava querendo o convite do Joãozão Para vir na jacuzzi Ah, mas pera lá Eu tava de foda No meu ar-condicionado Não Pera lá Isso é verdade, hein Ela só não tá na jacuzzi Porque ele não tá aqui nesse stand O Joãozão foi pegar meus pais Lá no aeroporto, mano Meus pais estão pra chegar aqui Caraca, mãe É só por isso que ela não tá aí dentro com ele Porque senão O vídeo estaria sendo produzido por mim Na Moscone tá que tá, né Ela tá que tô É E aqui tá gostoso, né Pô, a piscina tá mó boa A companhia não tá muito agradável É, isso que eu ia falar, mano A companhia também A companhia não é das melhores A gente viu que não tava agradável A mão passando na cabine É A outra aqui Vou ser com a mão na polpa É Nos polpa Nos polpa Nos polpa É, Moscone Nos polpa Eu acho que daqui a pouco Daqui a pouco o Joãozão tá chegando Daqui a pouco o Joãozão tá chegando E aí, ela que se cuida Porque eu vou ficar aqui também filmar ela Eu vou ter que ficar aqui com você? Eu vou ficar aqui Então fica mais Bom, eu vou ficar desse lado Inclusive Não adianta olhar com essa cara aí também Agora, galera Olha quem chegou Os pais do Joãozão e do Rezende Marcão Marcão e Tudo bem, essa é Ó, Dona Joelma Marcão e Dona Joelma Ai, Vony aqui também Que veio Tudo bem, Vony? Fizeram boa viagem? Graças a Deus É Pai, vem aqui Mãe Olha só Bem-vindos A nossa casa aqui, ó Eeeh Gente, tá muito, muito legal Tudo dá a glória a Deus Entra aí, entra aí Que eu vou filmar vocês Vendo pela primeira vez Joãozão foi lá pegar eles, né, Joãozão? Foi, foi o Uber Boa, 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 boa Olha a esquerda aí Tá um pouco bagunçado Porque a gente Pode entrar aí, hein Olha o sofá O sofá aquele de... Aham É isso, legal, né? Lindo, filho é muito bom E aí paizão você lembra quando era mato aqui né que só tinha só tinha só caraca agora ver a piscinona aqui térmica galera é que eu queria passar para vocês a temperatura é muito quentinha é muito boa aí eu mostrei para eles o quarto da floresta bem gostoso a gente disse a gente falou que perguntei para vocês será melhor porque lá em cima vai só barulheira do caramba a gente poupa a alma de ter que passar alguns tipos de situação e vocês vão perceber que a casa se você andar aqui embaixo e ouve lá em cima e não tem que subir escada é a verdade é é mesmo eu também não tinha TV zona gostoso aí na barcão tá igual pinto no lixo Nossa muito massa gostaram maravilhosa Conheceram a casa toda não parabéns você fez um excelente trabalho é falei para ela porque a gente veio quando não tinha nada não tava nem demarcado direito agora ver a casa aqui e tá com meus amigos família toda aqui a gente poder curtir nossa é muito gostoso e outra com ideias foram nossas a gente não pegou e comprou ela pronta né a gente pegou e pensou desde o zero por esse quadro aqui foi feito especialmente aqui para casa assim tudo cara tudo tudo muito muito mais na hora né tá sensacional olhando tá bom vem cá só vou te contar um negócio aqui tá puxando aqui é que é um fantasma ali na porta ali isso olha é o nosso contato só ver os deus dela é velho eu tô aí então é isso né galera espero que vocês tenham gostado né vocês viram que no caso chegou ali a Carolzinha e a Ana né pegou no flagra gravando Ali no caso o Rezende E a Laís ali na jacuzzi E os dois só estavam tipo de carícia Passando a mão assim Passando a mão na cabeça, no cabelo Vocês viram tudo ali no vídeo No vídeo eu mostro tudo em detalhes O que aconteceu E eu espero que vocês também tenham gostado desse react Muito obrigado mesmo por vocês terem assistido até aqui Até a próxima E tchau I don't want to fall I don't want to fall I don't want to fall